E agora a gente fala de meio ambiente porque o domingo foi de muita fumaça, especialmente nas regiões centro-oeste e sudeste do país. O governo federal divulgou algumas ações de combate às queimadas no Brasil. Em Brasília, a massa de ar seco, a baixa umidade do ar e a fumaça dos incêndios permaneceram nesta segunda-feira e segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a situação deve persistir nos próximos dias. O governo federal atua junto aos órgãos de fiscalização ambiental e a Polícia Federal no combate e na investigação de dois inquéritos com suspeitas de crime de queimadas. Tem uma situação atípica. Você começa a ter em uma semana, praticamente em dois dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. Para combater os incêndios, uma aeronave da Força Aérea Brasileira e três do Comando de Aviação do Exército, com capacidade para transportar mais de 12 mil litros de água, ajudam a diminuir os focos de incêndio, especialmente na região de São Paulo. Também estarão disponíveis caminhões, viaturas de socorro e um efetivo de mais de 400 militares. Essa infraestrutura está sendo mobilizada e a orientação do presidente Lula é de trabalharmos em conjunto com os governadores, com os prefeitos e até mesmo com aqueles que têm as suas brigadas dentro das fazendas. Cidades que declararam situação de emergência terão recursos liberados pelo governo federal para ajuda humanitária. O Ministério da Saúde, por meio de notas, chamou atenção para os cuidados com a saúde, em especial de idosos e crianças. Possivelmente a gente só vai ter chuvas aí na segunda quinzena de setembro, início de outubro, chuvas mais fortes, que realmente deixam a umidade mais favorável. Então até lá são essas recomendações. Hidratar nariz, hidratar olho e se hidratar.